Se você quer brigar, e aqui é que com isso estou sofrendo Pois se eu não me ouvem, pode me quente, que eu estou bebendo Se você quer brigar, e aqui é que com isso estou sofrendo Pois se eu não me ouvem, pode me quente, que eu estou bebendo Pode tirar seu time de canto, o meu coração é do tamanho do trem Faz a você, eu já peguei mais do cem, pode me quente, que eu estou fervendo Se você quer brigar, e aqui é que com isso estou sofrendo Pois se eu não me ouvem, pode me quente, que eu estou bebendo Pois se eu não me ouvem, pode me quente, que eu estou bebendo Se você quer brigar, mas se você quer me dar E aqui é que com isso estou sofrendo Pois se eu não me ouvem, pode me quente, que eu estou bebendo Pode me quente, que eu estou bebendo Pode me quente, que eu estou bebendo Pode me quente, pode me quente, que eu estou bebendo O meu é do tamanho do trem E igual a você, eu já peguei mais do cem Pode me quente, que eu estou bebendo Pode me quente, que eu estou bebendo Pode me quente, que eu estou bebendo